Música Milhares de metros cúbicos de madeira estão se perdendo no pátio da Funtac. O local é usado para armazenar madeira oriunda de apreensões. Detalhes você acompanha na reportagem de Adailson Oliveira. Esse é o pátio da Serraria da Funtac, situado na Vila do Incra, em Porto Acre. Essa grande quantidade de toras não está aqui para ser beneficiada. Elas foram apreendidas durante as brítices do IMAC e da Polícia Florestal. No pátio, existem ainda milhares de metros cúbicos de peças serradas, como essas de Angelim, Mogno Cedro e Castanheira. A Funtac apenas cede o local para guardar o que foi apreendido. A madeira só pode sair quando o processo passar por todas as instâncias da Justiça. São tantos recursos e demora para julgamento que tem toras e peças que estão há 12 anos jogados no pátio. Veja o tamanho da casa do Cupim em cima desse lote de Pernamancas. O valor da madeira que está apreendida e está no pátio da Funtac é incalculável. Mas não adianta fazer as contas. Parte das peças e das toras se estragaram com a ação do tempo, como aquela ali que está atrás de nossa equipe. Ou então, esse monte de tábuas que daria para construir uma casa pequena. Ela foi praticamente dizimada pela ação dos cupins. A maioria das peças e toras não pode mais ser usada. Muitas estão escondidas na vegetação. Estão apenas tomando espaço, já que ficaram podres. Nas madeiras mais novas, ainda é possível ver as marcas da motosserra. Árvores que foram cortadas e transportadas de forma ilegal e correm o risco de se perderem. O diretor-presidente da Funtac disse que são vários os pedidos de associações e prefeituras para que a madeira seja doada. Mas sem permissão da justiça, elas vão ter que ficar no pátio. A gente não pode mexer enquanto não é julgado todos os recursos que são feitos pela pessoa que foi punida pela infração que cometeu. Então ela tem o direito de recorrer em todas as instâncias. Então, enquanto isso não é julgado, tramitado e julgado, não é possível utilizar madeira, então ela tem que ficar lá no pátio. Apesar de ser fiel depositário, a Funtac não tem o quantitativo de quantos metros de madeira estão no pátio, nem quanto se perdeu. Só que alguns processos, quando chegarem ao último estágio na justiça, a madeira terá virado pó. Acesse o site www.funtac.com.br